... Vai comprar quem? Ai, não sei, estou escolhendo ainda. Estou escolhendo ainda. Olha, senhora, eu botei 5, Eu roubei 10 milhões de dólares no Banco do Brasil. Eu posso ir para o Supremo? Olha, meu filho, faz o seguinte, vai lá para Bangu, que a turma toda está lá. Não, mas o pessoal está indo todo mundo para o Supremo? Como é que eu faço? Ah, meu filho, não vai para o Supremo, não. Está na hora de dar certo. O chefe do PCC está indo para o Supremo. Não tem vaga. Não tem mais vaga. Não? Não, completou agora. Dá para ter cirurgiação de Bangu para o Supremo, para a Brasilia? Acho que vai direto na nossa senhora. Agora fechou, é direto. Vai assim, ó. Vai, vai, acabou. Eu quero ir para o Supremo. Eu quero ir para o Supremo. Eu roubei 5 milhões de dólares. O Supremo não é confiável mais. Acabou, já era. Está tudo dominado. Se o garfo...